Colegas de auditório, colegas de uma vida, o que dizer para vocês neste momento? Acreditamos que muitos de vocês estejam compartilhando da mesma saudade que nós hoje estamos sentindo. Queremos dizer para vocês que por muitas vezes ao longo da vida, à medida que nosso pai ia ficando mais velho, ele ia expressando um desejo com relação à sua partida. Ele pediu para que assim que ele partisse, que o levássemos direto para o cemitério e fizéssemos uma cerimônia judaica. Ele pediu para que não explorássemos a sua passagem. Ele gostava de ser celebrado em vida e gostaria de ser lembrado com a alegria que viveu. Ele nos pediu para que respeitássemos o desejo dele e assim vamos fazer. Por este motivo, pedimos a compreensão de todos vocês, de guardar na memória tudo de bom que ele fez e de tantas alegrias que ele nos trouxe ao longo dos anos. Ele foi muito feliz com tudo o que fez e sempre fez tudo do fundo do seu coração. Ele amou o Brasil e os brasileiros com muito carinho e respeito a todos vocês. Família, abra-vá-vá.